Oi gente, eu sou Fernanda Lanzarin, diretor de comunicação da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas. Convido vocês a assistirem mais uma produção da FNA para o Congresso da UIA em 2021. Nossa discussão de hoje vai levar os profissionais de arquitetura e urbanismo a compreender os desafios e a realidade do mundo do trabalho. Olá, boa tarde a todas e todos. Hoje temos a honra de ter em nosso debate nosso ilustre professor Ricardo Antunes. Ricardo Antunes, que é professor titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, a Unicamp, tem um currículo bastante extenso e reconhecido na área da Sociologia do Trabalho. O professor Ricardo Antunes foi Visiting Research Fellow na Universidade de Sussex, na Inglaterra, entre 1997 e 1998. É professor convidado da Universidade Cafoscare, em Veneza, na Itália, onde também é membro do comitê científico do curso. É professor visitante na Universidade de Coimbra, Portugal, desde 2019. E ministrou diversos cursos de pós-graduação e graduação, além de conferências em várias universidades da Europa, das Américas e da Ásia. Ele coordena as coleções Mundo do Trabalho, da Editora Boitempo e Trabalho e Emancipação da Editora Expressão Popular. É autor de diversas publicações acadêmicas e livros, como o Recente, Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0. Entre outras condecorações e homenagens, recebeu a Cátedra Florestan Fernandes, do CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, em 2002. O Prêmio Zeferino Vaz, da Unicamp, em 2003, e a Comenda do Tribunal Superior do Trabalho, TST, em 2013. Obrigado, Eleonora. Agradeço a você, a todos e todas que estão participando da organização desse evento importante. Todos os mundos, um só mundo, arquitetura no século XXI, mundo do trabalho e transformações do espaço. Qual será esse século XXI que nós vamos viver, a tomar pelas nossas duas primeiras décadas? Década aqui de 10 e a década agora de 20, adentrando agora na terceira década? Qual será o mundo que nós vamos viver numa pandemia que ajudou a desnudar o tamanho da tragédia humana e social que nós estamos vivendo? Não posso me alongar nisso, mas o que nós podemos dizer de uma sociedade? Vamos pegar o caso brasileiro, que hoje, junho de 2021, tem, está certo, mais de 20 milhões de desempregados e desempregadas, se considerarmos o desemprego aberto, mais o desemprego por desalento. Mais de 14 milhões de desemprego aberto e mais de 6 milhões do desemprego por desalento. O que nós podemos dizer de uma sociedade que tem mais de 33 milhões de pessoas subutilizadas? O que significa dizer que trabalham em horas, um número de horas muito inferior àquele número em que elas necessitam laborar para sobreviver? O que nós podemos dizer de uma sociedade que destrói a natureza com uma intensidade de tal monta que nos levou, em fevereiro do ano passado, a conhecermos algo que nenhum de nós tínhamos vivido. Nenhum de nós, são raros os que têm mais de 103 anos hoje, nenhum de nós viu, por exemplo, a febre amarela, a febre espanhola, perdão, de 1918. Eu lembro que minha mãe falava, ela nasceu nesse ano, quando criança devia lembrar de comentários, ela falava da gripe espanhola, está certo, e do número de mortos que ela trouxe. Muito bem, para tentar entender e a pandemia, isto é muito importante dizer, esta pandemia do coronavírus, não foi ela quem causou o flagelo que nós estamos vivendo, nós já tínhamos um desemprego, em fevereiro de 2020, portanto, antes da pandemia, que não era de 20 milhões, mas era de 17, 18 milhões, sempre considerando desemprego aberto com desemprego por desalento, ou seja, era uma diferença, uma oscilação, um pouco para menos, mas de uma altíssima, tínhamos 40% da classe trabalhadora na informalidade, antes da pandemia. Por que nós temos este cenário? Talvez valesse a pena dizer que, desde 1973, depois das lutas de 68, que todos nós, de um modo ou de outro, vimos, vivemos, acompanhamos, estudamos, as greves e lutas e rebeliões que ocorreram em vários movimentos, operário, estudantil, ambientalista, feminista, antirracista, etc., que movimentos que abalaram o mundo em 68, nós tivemos uma mudança muito profunda do capitalismo, uma crise de grande amplitude a partir de 73, que fez com que, desde então, o sistema, o sistema que nós estamos vivendo, assumisse cada vez mais uma tendência declinante e, para sair dessa tendência declinante, depressiva, ele, cada vez mais, toma medidas que são destrutivas em relação à humanidade. A principal consequência dessa, que todos que trabalham, todos e todas que trabalham com arquitetura, conhecem, com certeza conhecem, e, para nós, estudiosos, é um ponto de partida fundamental, é que aquela sociedade que nós vivemos, que nós vimos, digamos assim, florescer no século XX da grande indústria, bastaria lembrar daquela obra-prima do Chaplin, os tempos modernos, para entender o que é a grande indústria. No Brasil, nós tínhamos a Volkswagen, que tinha, no conjunto das suas unidades no Brasil, mais de 40 mil trabalhadores. Eu visitei como pesquisador a Ford, em meados dos anos 80, era uma fábrica com mais de 7 mil operários concentrados. Aquela grande fábrica concentrada, que parecia uma, digamos, era uma fábrica operária, era uma cidade operária, ela começa a ser, digamos assim, a se desmoronar, porque o sistema capitalista de gente em crise tinha claro algumas coisas. Primeiro, uma fábrica com um operariado concentrado é um polo de revolta, um polo de transformação, um polo de luta e um polo de revolução. E isto não interessa aos capitais. A segunda coisa é que o sistema de produção taylorista e fordista, na medida em que ele tinha grande produção, ele tinha que vender. E se você tem uma crise e uma recessão que não fazem drenar o que foi produzido com a retração do mercado consumidor, aquilo que se produziu se perde, porque o mercado em recessão não compra. É nesse contexto e muitos outros elementos que nasce uma outra forma de desenvolvimento da sociedade capitalista. Eu costumo dizer que esse movimento tem duas ou três expressões, a mais forte ou duas são mais fortes. A primeira é que nasce uma fábrica mais flexível, mais enxuta, com outros componentes que não são mais os componentes da fábrica e idênticos. Há muitas similitudes, não podemos tratar disso aqui, mas não são mais componentes idênticos à fábrica taylorista e fordista. O toyotismo japonês, com uma fábrica flexível, enxuta, foi o grande, digamos assim, protótipo que se desenhou como substitutivo, aquele capaz de substituir a planta taylorista e fordista. E nasceu, o que também com muita felicidade, o David Harvey, ele foi muito feliz naquele seu livro, A Condição Pós-Moderna, ele conseguiu caracterizar um período e disse que o capitalismo do nosso tempo é um capitalismo flexível. E dentro desse capitalismo flexível, digamos assim, redesenhado ao modelo pela via japonesa do toyotismo, a fábrica tem que ser cada vez mais uma fábrica enxuta, ou nos termos que eu uso nos meus trabalhos, nos meus livros, uma fábrica liofilizada, ou seja, em temperatura fria e constante, você vai eliminando as substâncias vivas presentes, digamos assim, na fábrica flexível, que é compensada pelo incremento técno-informacional e digital. Nasce um mundo maquínico de outro tipo, nasce a máquina informacional digital. Nos anos, digamos assim, 70, a explosão dos computadores, que se nasceram anteriormente, a partir daí entraram no mundo da produção, e quando nós entramos no século XXI, aquele moinho satânico de que falava, com tanta felicidade, a metáfora utilizada por Karl Polanyi, ela encontrou, parece que, mais concretude e mais força do que no período em que foi escrita meados do século passado. Uma tecnologia que avança celeremente, internet das coisas, inteligência artificial, big data, o mundo da nuvem, o mundo da nuvem, os dados todos passam a ser, digamos, disponíveis em grande amplitude, e isso faz com que se redesenhe o mundo da fábrica. E é nesse contexto de crise profunda, de expansão tecnológica intensa, que nós tivemos uma explosão do desemprego estrutural. O exército sobrante de força de trabalho, esse exército, essa superpopulação relativa, esta força sobrante de trabalho, sobrante aqui não no sentido de que ela não é importante, é uma força que a produção expulsa, mas que vai ter um papel vital no processo de acumulação, porque quanto mais força sobrante você tem, mais você penaliza os que estão trabalhando, porque para substituir um trabalhador ou uma trabalhadora, tem uma centena ou um milhar ou alguns milhares de trabalhadores e trabalhadoras disponíveis para buscar aquele trabalho. E é nesse contexto, digamos assim, que começam a surgir as primeiras destruições, as primeiras medidas destrutivas em relação aos direitos do trabalho. No passado, quando eu escrevi meu primeiro livro diretamente tratando desse tema, O Adeus ao Trabalho, publicado em 1995, eu dizia que as terceiras ações que ali se esparramavam, elas eram a exceção e elas tendem a se tornar a regra. E a regra de então, que era a regulamentação contratada de direitos, tende a virar exceção. Vinte e tantos anos depois, essa tragédia, a tragédia de uma morte anunciada se concretizou. Nós estamos vivendo num mundo hoje, Nós estamos vivendo num mundo hoje que, a partir da flexibilização, da terceirização, da flexibilização, nós caminhamos para a demolição completa dos direitos do trabalho. Essa demolição completa dos direitos do trabalho significava que esta massa de trabalhadores e trabalhadoras globalmente disponíveis para o trabalho, Vocês são capazes de imaginar a quantidade de força sobrante de trabalho num país como a Índia? A quantidade de força sobrante de trabalho num país como a China? A quantidade de exércitos sobrantes de trabalho em países como o Brasil, o México e tantos outros? Tudo isso fez com que se caminhasse para o que venho chamando da criação de um novo Frankenstein social, criado pelas corporações, que se resume a isso. Alta tecnologia, corrosão dos direitos do trabalho, muitos trabalhadores e trabalhadoras aceitando qualquer trabalho, era preciso o puro do gato, era preciso que se criasse, e tudo isso é um processo, que se criasse a alquimia, o Frankenstein, na sua versão mais demoníaca, para provocarmos terminologicamente. E esta versão significava equacionar pelas corporações a seguinte indagação. Nós queremos contratar esta força de trabalho para esse mundo tecnológico do século XXI, mas nós não queremos pagar direitos do trabalho. E foi aí que essas grandes empresas, as plataformas que hoje estão no topo do tabuleiro do capital, Uber e a sua Uber Eats, Amazon Mechanical Turkey, e toda essa imensidão de Google, Facebook, Airbnb, a lista é imensa, 99, Lyft, Rapp, iFood, a lista não para dos menos recentes aos mais recentes, mas todas essas são criações que poucas delas passam, tem mais de 10, 12, 14 anos. Elas perceberam que o pulo do gato era burlar a legislação social protetora do trabalho, de modo a contratar todos e todas necessários para expandir a sua produção ilimitadamente, sem pagar nenhum direito. Esta corrosão dos direitos do trabalho levou ao chamado trabalho Uberizado, ao chamado trabalho plataformizado, que é um trabalho onde o trabalhador ou a trabalhadora não pode ser chamado de trabalhador nem trabalhadora. Por isso que qualquer CEO, e um dia eu vou dar qualificação ao CAO, Chefe Executive Officer, qualquer dia eu vou bolar aqui uma denominação alternativa para esse logo. Qualquer CEO hoje sabe que, para ele contratar os trabalhadores e trabalhadoras, ele tem que chamá-los de colaboradores e de colaboradoras. Ai deles, se sem querer fará os trabalhadores da minha empresa. Está demitido. São os parceiros, as parceiras, os trabalhadores, as trabalhadoras, que têm resiliência, que vão montar e fazer aqui a sinergia, porque, no fundo, são, aspas, empreendedores. Nós criamos uma massa de trabalhos hoje que não para de crescer pelo mundo que contrata só na condição de prestador de serviço e de, aspas, empreendedor, autônomo. É uma mistificação. Já pude mostrar isso e, se der tempo ao final, dou mais alguns elementos. Mas como que eu posso chamar de autônomo, por exemplo, um trabalhador que trabalha num transporte de carros privados, como a Uber, a Uber diz que tem entre 5 a 6 milhões de trabalhadores pelo mundo, como eu posso chamar de autônomo, trabalhadores que trabalham entregando produtos nas motos, nas bicicletas, às vezes a pé, 8, 10, 12, 14, 16 horas por dia, que têm metas que eles se auto-interiorizam, eles interiorizam essas metas porque eles têm que sair depois de trabalhar. O tempo que for necessário tem que relevar para casa, digamos assim, R$ 200, porque ele tem que pagar a gasolina, o celular, o sistema que ele usa, o celular, ele tem que cuidar do carro, ele tem que limpar o carro, ele tem que abastecer o automóvel, ele tem que se alimentar. Então, ele tem que ter uma meta diária que ele possa permitir que hoje eu fiz o necessário. Da reestruturação produtiva, tem algo imprescindível de dizer, que é a vigência de um capitalismo financeiro global. É a lógica do capital financeiro, digamos assim, quem faz a formatação do mundo. E o capital financeiro é o mais destrutivo de todos eles. E a hipótese que eu venho laborando é de que, durante a pandemia, que não criou esta tragédia, a pandemia é uma tragédia, mas a pandemia é resultado de um sistema de metabolismo antissocial, o sistema de metabolismo antissocial do capital, que é destrutivo em relação à força humana que ele desemprega em massa. É que os capitais vêm maquinando de lá para cá experimentos que não param de crescer, do que eu venho chamando, e muitos de nós chamamos, assim preferimos chamar, de trabalho uberizado, ou também, alternativamente, de trabalho plataformizado. Que atenção, né? Atenção! De algum modo, esta plataformização foi a experiência do Zero Hour Contract da Inglaterra e no Reino Unido, mais de duas décadas atrás. O que era isso? Uma massa imensa de trabalhadores, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, jornalistas, professores, professoras, arquitetos, arquitetas, advogados, advogadas, engenheiros, engenheiras, trabalhadoras do CAR, trabalhadoras dos cuidados, eletricistas, trabalhadoras domésticas, motoristas, eles conectavam-se a uma plataforma, Zero Hour Contract, contrato de zero hora, onde a plataforma não era obrigada a chamar e o trabalhador também não era obrigado a aceitar. No chamado contrato de zero hora, o Zero Hour Contract, o trabalhador podia aceitar ou não, a trabalhadora podia aceitar ou não. Se a plataforma A liga para a trabalhadora A e quer contratar, ela não quer aceitar, liga para B, para C, para D e assim por diante. A regra fundamental disso, que bombou no Reino Unido há mais de duas décadas atrás, já há mais de duas décadas atrás, é a seguinte, eu não tenho contrato com você e nem você comigo, é prestação de serviço. Aliás, do plano fílmico, e para quem ainda não assistiu, há uma miria de espetacular de filmes novos que tratam disso, mas valeria talvez o mais contundente deles, o mais duro deles, Iesu e Mice de Yudo, o gênio do drama social europeu, inglês, britânico e mundial, que é o Ken Loach, ou trabalhadora. Dos mais qualificados, aparentemente com menos qualificação, dos mais digitalizados, aos menos digitalizados, começam a ser provocados para seguirem o caminho da uberização. E o que significa, então, seguir o caminho da uberização? É ser um trabalhador ou uma trabalhadora das mais distintas profissões, porém, todas elas desprovidas de sentido. É nesse contexto que o Brasil já vinha. A uberização, perdão, vamos colocar de outro modo, a legalização deste processo, a expansão e legalização desse processo começa com as terceirizações do passado, depois com a chamada flexibilização, depois é criado o PJ, a pessoa jurídica, o trabalhador qualificado, isso na área da arquitetura, imagino que seja um traço muito presente, o trabalhador ou a trabalhadora, arquiteto, engenheiro, advogado, jornalista, está certo? Ou o que for. Ele perde os seus direitos de contratação regulamentada do trabalho e ele passa a ser impulsionado a ser um PJ, uma pessoa jurídica. Isso tem múltiplas consequências do plano da vida sindical. Isso tem múltiplas consequências no plano da organização coletiva. uma, digamos assim, corrosão ilimitada, está certo? Da regulação social, de modo a criar o mito de que não há mais trabalhadores nem trabalhadoras, mas só empreendedores e empreendedoras. E isto é feito para cultuar o individualismo. E como se cultua o individualismo, você afasta a ideia de que aquele contingente de indivíduos seja pertencente a uma classe ou a outra. Daí você tem, então, uma situação que, por vezes, torna difícil a organização sindical. Como despertar a consciência do ser social de que ele pertence a uma classe que está sofrendo esta corrosão? Eu penso que aí os desafios dos sindicatos são imensos, mas são plausíveis e possíveis. Se nós conseguirmos, não será fácil, tirarmos a esfera do âmbito do individualismo possessivo e resgatar um sentido coletivo, comunal, está certo? E de solidariedade, comunal e coletivo, e não mais privado. Não sei se ajuda a responder, mas acho que dá um princípio de por onde a gente pode pensar em começar as labutas, que a pandemia nos ajudou a entender que não é mais possível viver num sistema de metabolismo antissocial, destrutivo e letal que nós estamos. Obrigado. Quero agradecer muito a presença dos nossos convidados, hoje aqui presentes, agradecer a nossa audiência. E a Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas traz a questão do mundo do trabalho, que é uma temática muito importante para nós da federação, para os nossos sindicatos e para todos os profissionais da arquitetura e urbanismo que vivenciam os impactos das transformações do mundo de uma forma geral. eu quero convidar para o nosso debate os nossos convidados de hoje, que é a Clara Ante, a Clara Ante é nossa ex-dirigente da FNA, foi fundadora da CUT, e sempre nossa companheira nas iniciativas da federação, e vai nos ajudar nesse debate hoje sobre o mundo do trabalho. Eu quero mandar uma saudação especial para o nosso ex-presidente Jefferson Salazar, que estaria aqui hoje conosco, mas teve uma intercorrência de saúde, não pôde estar presente, então quero deixar um forte abraço para o Jefferson, que com certeza estará junto conosco em outros momentos do Congresso no decorrer desses dias. quero também cumprimentar e apresentar no nosso debate a Daniela Garcia Sarmento, que é arquiteto e urbanista, conselheira federal do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é vice-presidente do Conselho, é mestre em desenvolvimento regional, com pesquisa na área do urbanismo, com perspectiva de gênero, é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da FURB e foi presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, na gestão de 2018 a 2020. Também apresentamos o Clemente Gans Lúcio, que é sociólogo pela Universidade Federal do Paraná e assessor do Fórum das Centrais Sindicais. Foi diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatístico e Estudos Socioeconômicos, o nosso diese, de 2004 a 2020. Também trazemos aqui hoje para o debate um convidado especial que vem de Portugal, o Alfredo Campos, sociólogo pela Universidade de Coimbra, na especialidade Sociologia do Trabalho e do Emprego. Delegado subregional no Instituto Nacional de Estatística e investigador no Centro de Estudos Sociais, também da Universidade de Coimbra. Obrigada, Alfredo, por ter aceito o nosso convite. E, por fim, um convidado bastante especial também da área sobre relações trabalhistas, que é o professor Roberto Veras de Oliveira, sociólogo, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, a USP, em 2002. É professor associado da Universidade Federal da Paraíba, atuando no Departamento de Ciências Sociais e no Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Também é membro da Coordenação da Rede de Estudos e Monitoramento Interdisciplinar da Reforma Trabalhista, a REMIR. Obrigada, professor Roberto, obrigada a todos que estão aqui presentes. É uma satisfação ter convidados com uma longa trajetória, que tratam de diversos assuntos, especialmente sobre a questão das relações de trabalho. E eu vou iniciar, então, começando pela nossa querida companheira Clara Antti, para as suas considerações. Clara, é com você. Boa tarde a todas, todos que estão aqui, junto comigo, nessa mesa, assim, muito diversa e, ao mesmo tempo, unificadora de uma grande preocupação. E a todas e todos que estão assistindo. Eu quero começar transmitindo a minha solidariedade, que acredito que não é só minha, a todas as mais... as famílias, amigos, vizinhos, parentes, colegas de trabalho, de estudo, das mais de 500 mil vítimas fatais aqui no Brasil da Covid-19. Vítimas fatais que poderiam ter sido evitadas, pelo menos em três quartos, como estão informando os estudiosos e os cientistas. Ou seja, não seria bom, mas caso fossem tomadas as medidas desde a orientação para a população, que não existe, que teria que ser uma campanha a cada minuto, em cada meio de comunicação. Então, desde a orientação correta e não negacionista, que está faltando, até, enfim, as medidas mesmo de distanciamento social e de proteção a todas e todos. Eu creio que nós estamos vivendo uma tragédia gigante e que, infelizmente, nós estamos tendo um elo de ligação com todo o povo do planeta através dessa tragédia gigante. Há muito tempo que não ficava tão claro como que há uma unidade entre o saber viver e o saber matar, que é o que está acontecendo hoje em muitos lugares, através dos porta-vozes nefastos, como é o caso do cidadão que ocupa a presidência da República no Brasil. Eu estou destacando essa questão da Covid por dois motivos. Além da solidariedade necessária e o esforço que a gente tem que fazer para fazer chegar essas pessoas que estão sofrendo sequelas, que são num número maior do que os... Infelizmente, quer dizer, eles têm a possibilidade de se curar, mas eles estão sofrendo violentamente sequelas. Todo dia a gente vê notícias sobre isso. Mas não somente para isso, para poder sintonizar também com o tema e com esse importante evento que nós estamos participando de modo virtual. Eu queria destacar, sim, como que os arquitetos, não na sua atividade sindical, mas na sua atividade profissional, deveriam e poderiam ter interferido antes de acontecer a pandemia. O que nós vemos hoje, na verdade, graças, entre aspas, à pandemia, nós vemos uma unidade também entre a cidade e o dia a dia das pessoas, a residência. Nós vemos escolas sem condições de ventilação. No começo da pandemia, a maioria dos professores e professoras apontavam a falta de ventilação nas escolas, equipamentos sanitários destruídos ou mal cuidados, e, acima de tudo, nas comunidades, nas escolas, em toda parte, a falta de água. Então, havia uma orientação. Lavem as mãos. E a primeira live que eu vi de lideranças de favelas, eles diziam, nós não temos água. Então, eu até achei importante a gente fazer uma campanha, colocar isso como uma necessidade imediata de suprir de água as comunidades, os locais públicos, exigindo empresariado comercial que coloque à disposição da população torneiras e outros equipamentos para poder se proteger e todas as demais regras da OMS. É um aspecto que toca na gente também como profissionais e que eu acho que a gente poderia fazer muito, ainda pode fazer muito, desse ponto de vista. E como trabalhadores e sindicalistas, eu acho que o debate vai se iniciar, mas eu, enfim, Clemente, quem sou eu para falar dessa situação que você está aprofundando? Você deve estar sofrendo muito porque você está no Diese há tanto tempo, viu a gente subir nas conquistas, viu a gente conquistar o respeito a partir da Constituição de 88 e todas as mobilizações dos anos 70? E agora você está vendo tudo sendo demolido, destruído. Então, nós temos mais um papel. E o que eu quero, depois eu volto a esse tema, está evidente a importância da organização dos trabalhadores e das trabalhadoras unificada. E eu vou contar a historinha como é que os arquitetos acabaram fazendo parte da fundação da CUT. Mais tarde, eu conto. Maravilha! Obrigada, Clara. Sempre fundamental e precisa, ao colocar questões tão importantes. E vamos querer te ouvir, sim, sobre esse assunto. A Clara foi deputada estadual constituinte em São Paulo, é uma figura política importante para nós, arquitetos urbanistas. E vamos querer, sim, ouvir com muita atenção questões relevantes aqui que vão ser trazidas pela Clara durante o debate. Muito obrigada. Então, na sequência, eu já vou passar para a Daniela Sarmento, nossa querida vice-presidente do CalBR. Quero mandar um abraço também para a Nádia Somec, nossa presidenta no Conselho. Nós temos uma situação muito importante nesse momento. nós temos várias entidades presididas por mulheres, como o CalBR, como a FNA, como o IAB, a ABAP, a ABEA, a FENEA. Nós estamos com quase todas as entidades de arquitetura e urbanismo hoje com mulheres dirigentes à frente. E isso teve uma participação muito importante da Daniela como conselheira e como militante também de questões da nossa profissão. E vou deixá-la contar aqui um pouquinho dessa história. obrigada, Dani. Obrigada, Eleonora. Bom, quero saudar todos os colegas que estão comigo aqui nessa sala e também a todos que estão nos assistindo. Reforçar nessa abordagem que a Clara trouxe da nossa solidariedade a toda essa condição humana que nós estamos vivendo hoje em relação à COVID e nos trazendo aqui uma reflexão bastante importante sobre essas transformações e o nosso papel enquanto arquitetos e urbanistas para contribuir com essa transformação dessa realidade. Então, eu trago hoje a nossa experiência no Conselho de Arquitetura e Urbanismo fazendo o recorte de gênero, trazendo a condição das mulheres para esse debate no mundo das transformações da cidade e também do trabalho. Eu vou pedir licença para compartilhar aqui uma apresentação para trazer esse contexto do trabalho que o Conselho está desenvolvendo. Então, o conteúdo que eu trago é um pouco esse debate que nós fizemos no Conselho sobre a necessidade de enfrentar a desigualdade e o acesso do trabalho e também do exercício profissional na questão da equidade de gênero. E com isso a gente constituiu uma comissão temporária durante algum tempo para poder discutir esse trabalho e também a importância que foi o Conselho ter aderido a algumas plataformas que organizam esse debate para que a instituição consiga constituir políticas e ações para ver diminuído essa desigualdade. Então, foi estruturado todo um trabalho no Conselho para que a gente conseguisse, então, construir a nossa política de equidade. Esse trabalho foi constituído através de um ciclo de debates onde a gente estruturou mais de nove encontros em vários estados do país encontrando com os arquitetos e com a sociedade para discutir essa condição das mulheres na arquitetura e especialmente as mulheres na cidade. Discutir a capacidade que a cidade tem de incluir o cotidiano e as necessidades das mulheres. Quando nós discutimos a realidade das áreas de exclusão, da condição da estrutura que a cidade oferece hoje, as mulheres são afetadas diretamente no seu cotidiano através das suas atividades com o cuidado com a família. Então, quando temos essa falta de participação das mulheres na demanda do fluxo das cidades, a gente percebe que as mulheres são um grupo de cidadãs que são diretamente afetadas. e isso em diversas escalas, desde a da mobilidade urbana, a questão habitacional afeta diretamente a condição das mulheres, a questão do saneamento, da segurança alimentar. Então, quando a gente começa a discutir a cidade inclusiva para as mulheres, eu trago aqui para o nosso debate um dos desafios que a gente tem para essa transformação, de considerar a condição individual desses coletivos, dessas mulheres, dessas lideranças que estão à frente desse cotidiano desigual do nosso país, cuidando dos idosos, das crianças, de si mesmas e sem condições nenhuma de poder desenvolver o seu trabalho. E aí, traz uma reflexão também para a arquitetura e o urbanismo brasileiro. O que nós estamos fazendo? Para onde essas mulheres estão olhando e quais são as necessidades dessa realidade concreta? Então, esse ciclo de debate nos trouxe muitas reflexões, muito conteúdo para desenvolver a política de equidade do CAL. Então, aqui são algumas imagens, a gente encontrou com mais de 500, foram mais de 500 participantes em todo o território nacional. Em paralelo a isso, nós fizemos também esse ciclo, está sendo lançado novamente e na política ele orienta que a gente faça esse debate constantemente para estar nos retroalimentando dessa reflexão para que a gente esteja cada vez mais ancorado com a realidade do nosso país. Em paralelo, nós fizemos um diagnóstico de gênero na arquitetura, que foi a primeira edição, onde nós tivemos online a condição de alcançar muito mais pessoas e nos trouxe aqui a realidade do exercício do trabalho da arquitetura e as desigualdades. Então, aqui a gente tem um ranking da questão dos salários, da condição de uma mulher preta, qual é a média de salário que se recebe hoje na arquitetura, que varia de 3.436 a um homem branco que varia de 6.565. Então, aqui nesse diagnóstico nós conseguimos identificar e apontar essas desigualdades. E também foi com todo esse processo iniciado no Conselho, a gente constituiu então uma plataforma onde a ideia é que a gente continue esse processo tendo um canal de comunicação, estruturando esse debate dentro do Conselho, estruturando os ciclos de debates e alimentando as comissões e os conselheiros e os arquitetos para que se tome ações, que essa política nos oriente para ações concretas, para ver essa desigualdade diminuindo. Então, hoje no Brasil nós somos 64% mulheres na arquitetura e se a gente olhar a faixa etária de até 29 anos, somos 76% mulheres e se olharmos o fluxo da formação acadêmica, nós já chegamos a 79% mulheres. Então, no futuro muito próximo, nós teremos 80% mulheres arquitetas e urbanistas no país. E a reflexão que nós fazemos é qual é a condição dessas mulheres, dessas arquitetas e para onde elas estão olhando e o que interessa, o que elas trazem para contribuir para esse processo de transformação. Então, esse processo todo do CAL, ele atende essa agenda também da UIA, que fala sobre a questão de gênero, do empoderamento feminino, também está ancorado na plataforma da ONU, no nosso código de ética, para ver a questão da justiça social e também do respeito e desenvolvimento igualitário a todos e também atendendo as diretrizes da nova agenda urbana. A política de equidade do CAL está estruturada em seis grandes eixos. Eu vou trazer aqui um recorte rápido para a gente participar dessa discussão sobre a questão do cotidiano e a prática profissional, mas a gente está olhando também a questão da história, a necessidade do resgate da história, da participação feminina da arquitetura, o futuro da arquitetura, discutindo a questão da formação, a prática profissional, a política, a participação política das mulheres e também a participação dentro do conselho. Na perspectiva do cotidiano, nós queremos refletir sobre essa demanda, essa realidade que vivem as mulheres na cidade e como isso influencia as relações de trabalho. onde estão as mulheres e quais as necessidades das mulheres no desenvolvimento dessa cidade mais inclusiva. E aqui, então, traz diversas diretrizes para desenvolver as ações do concílio. E na prática profissional, a reflexão que a gente faz é ver diminuídas as desigualdades e as condições de desenvolvimento da prática profissional. E algumas questões são estruturadas a partir da fala daqueles encontros que nós tivemos que vem de encontro a questão do espaço de desenvolvimento das mulheres no exercício profissional e também o que modifica tendo aí no futuro próximo 80% de mulheres trabalhando. Qual é a condição de empoderamento desse profissional arquiteto e urbanistas nessa condição de desenvolvimento sendo a maioria mulheres? Então, o diagnóstico de gênero traz para nós eu vou passar aqui rapidamente alguns dados para alimentar a nossa discussão. Um ponto importante que surge é a relação da maternidade e paternidade o desenvolvimento da organização da família e o papel da mulher com a maternidade então aparece muitas vezes aqui por exemplo perguntando para os homens se a maternidade tem alguma dificuldade no trabalho 54% dos homens disseram que tem pouca dificuldade pela questão da paternidade já as mulheres indicam aqui quase 60% que sim dificulta o trabalho pela questão da maternidade e aqui a gente tem também o tempo dedicado à família 40% das mães e aqui também a questão da responsabilidade em relação aos pais 11% a divisão da responsabilidade perguntando para os homens 77% dizem que está equilibrada a responsabilidade mas as mulheres já indicam aqui que mais de 50% dizem que essa relação não está equilibrada e esse diagnóstico ele está disponível também ali no site do CAO ele traz muita a fala das mulheres sobre essa relação então é um material bastante rico para a gente entender como que essas mulheres essas arquitetas estão se sentindo nessa relação aqui trazendo já para o campo do trabalho a questão da formação acadêmica a gente vê um certo equilíbrio na questão da formação mas quando a gente fala de rendimentos a gente vê que os homens pós-graduados eles ganham mais do que as mulheres a gente vê aqui um fenômeno interessante que a maior parte das mulheres que responderam o nosso questionário responde que está trabalhando com arquitetura de interiores com edifícios de médio porte e a minoria trabalhando com a execução de obras do urbanismo e o desenvolvimento de projetos de grande porte e infraestrutura urbana então a cidade a complexidade da cidade a gente percebe que esse cenário nos aponta que as mulheres ainda estão olhando o desenvolvimento do espaço privado o interior da casa então aqui tem um desafio para a gente e a gente percebe que tem muitas mulheres que trabalham também com urbanismo com pesquisa mas é a tomada do espaço público pelas mulheres arquitetas e urbanistas influenciando no desenvolvimento das cidades brasileiras aqui tem um desafio de transformação para nós é importante o diagnóstico ao final pergunta se é importante o conselho continuar discutindo essa temática 70% das mulheres percebem que não tem a mesma oportunidade de trabalho que os homens 44% dos homens acho que sim e também se a indústria da construção aceita integralmente a autoridade das mulheres 85% das mulheres disseram que não aceitam a autoridade das mulheres então aqui tem um dado importante desse empoderamento desse ocupar o espaço desse desenvolvimento e também a influência disso na transformação das relações uma conclusão as arquitetas e urbanistas negras sofrem 16 vezes mais assédio sexual que arquitetos e urbanistas brancos o número de mulheres que tiveram muita dificuldade em conciliar a maternidade trabalha 15 vezes maior do que o dos homens o percentual de mulheres que sofrem violência sexual com frequência média trimestral é mais do que 14 vezes maior que os homens e há pelo menos 13 vezes mais homens brancos que mulheres negras na faixa de rendimento médio acima de 6 mil reais e 13 vezes mais homens que mulheres que acham que o caos não deve promover a equidade de gênero e 10 vezes mais homens acham que tem menos responsabilidade pela criação dos filhos que as mães então essa aqui é uma conclusão que a gente traz e eu então encerro a apresentação aqui trazendo essa condição de do resultado desse trabalho do conselho agradecendo a apresentação deixa eu pôr aqui agradecendo a participação de todos que construíram esse material do CAL todas as entidades que participaram os funcionários do conselho que se dedicaram profundamente a esse debate e dizer que a gente continua com esse desenvolvimento com esse trabalho agora lançamos o segundo ciclo de debates e a gente agora o nosso desafio nesse momento é nessa próxima rodada que vamos fazer é começar a estruturar as ações de implementação dessa política todo esse material está disponível no canal da arquitetas brasileiras de arquitetura brasileira e urbanismo no conselho de arquitetura então eu fico aqui à disposição coloco também o conselho à disposição de todos que queiram participar do ciclo de debates e dizer o tanto que é importante esse processo para o desenvolvimento da arquitetura no Brasil ótimo excelente Dani muito bom esse material cada vez que a gente vê essa apresentação salta aos olhos como é importante não só o diagnóstico e a gente poder reconhecer os desafios aí colocados mas também fazer a discussão sobre as políticas necessárias para reverter esse quadro então vamos agora passar para a visão ampliada dessas questões aqui que já foram levantadas mas trazendo também novas questões sobre o mundo do trabalho de uma forma geral vou passar a palavra para o nosso Clemente Gans Clemente com você Obrigado Eleonora boa tarde àqueles que nos acompanham é um prazer estar aqui com a Daniela com o Alfredo com a Clara com o Roberto Beras eu vou tentar trazer uma reflexão a partir inclusive dessa listagem na introdução na abertura desse nosso encontro que a Leonora fez das inúmeras formas de flexibilização que repercutem no mundo do trabalho como precarização vulnerabilidade aumento de desigualdade e crescente desproteção laboral e social acho que nós precisamos olhar para a dinâmica do mundo do trabalho a partir da forma como o sistema produtivo se organiza e qual é a quadratura qual é o contexto presente na sua estruturação e principalmente no processo de transformação nós observamos que o núcleo o centro dinâmico do sistema produtivo passa por processos profundos de transformação transformações alguns caracterizam como mudanças disruptivas mudanças que estão assentadas em uma alteração profunda no padrão tecnológico o sistema de transporte comunicação e produção de energia se transformam simultaneamente abrindo um leque de possibilidade ao sistema produtivo que sob a égide de um avanço tecnológico também disruptivo porque ele avança para além da substituição da força de trabalho física para possibilidades da máquina substituir os trabalhadores nas atividades relacionais de produção de informação sistematização acúmulo e tomada de decisão essa criação humana materializada em máquinas que potencialmente ocupam espaços no processo produtivo permitem observar que crescentemente as atividades econômicas humanas são permeadas mediadas por um processo de máquinas que passam a realizar ou participar da atividade humana e essa ocupação no processo produtivo das máquinas e portanto de um maquinário que ocupa o conjunto das atividades econômicas abre também um conjunto de possibilidades de transformação na organização econômica no sistema produtivo no processo de produção e abre um impacto crescente nas ocupações e nas formas de organização do trabalho a esse processo de transformação se coloca uma dinâmica de alteração na propriedade das empresas essa propriedade vem se transformando e novos proprietários que adquirem essas empresas especialmente as grandes empresas e médias empresas passam a colocar novos objetivos fundamentalmente novas perspectivas para a distribuição do resultado econômico da atividade produtiva dessas empresas isso altera lógica no sistema de relações de trabalho altera lógica na distribuição do resultado econômico de uma empresa e altera a própria intencionalidade na participação do trabalho na relação entre trabalho vivo e trabalho morto no processo produtivo essas empresas passam a ter dinâmicas de mudanças que são disruptivas e aumenta de forma intensa a concorrência e a competição entre essas empresas por abocanhar mercados por estar na fronteira das mudanças tecnológicas e para fazer dessas mudanças oportunidades para crescentes ganhos e participação em mercados essa dinâmica toda se acelera a crise de 2008 mundial decorrente da grave crise que se instala em 2008 no mundo se estabelece a partir de então uma nova dinâmica muito forte articulada de flexibilização das condições de trabalho da retirada da proteção do Estado e do papel do sindicato facilitando as empresas que para enfrentar essa dinâmica disruptiva de mudanças no mundo do trabalho pudessem promover alterações na organização do sistema produtivo e portanto na organização do trabalho presente no mundo produtivo de maneira que essas alterações pudessem facilitar a capacidade de competição concorrente e de reorganização do sistema produtivo a Leonera falou que no Brasil em 2017 nós fizemos como país uma reforma trabalhista talvez a mais profunda reforma trabalhista da nossa história depois da que foi implantada nos anos 30 quando nós assumimos como país um padrão de proteção laboral em 2017 esse padrão de proteção laboral foi violentamente atacado e nós tivemos vários reflexos na organização do mundo do trabalho em decorrência dessa mudança legislativa infelizmente Leonora não foi estamos falando desse mundo do trabalho que se altera profundamente no qual as tecnologias passam a alterar as possibilidades de competição entre as empresas de possibilidades de criação de produtos e de serviços e isso se altera isso tem um impacto pesado sobre a dinâmica das ocupações dos empregos do processo de trabalho das funções das profissões das atribuições em cada um dos postos de trabalho esses impactos tem tem reflexos os mais variados do ponto de vista da organização da presença na dinâmica econômica nós observamos que junto com este núcleo dinâmico das empresas aonde as ocupações se transformam se forma no entorno desse núcleo dinâmico do capitalismo uma massa de trabalhadores que participa desse processo direta ou indiretamente contratado das mais variadas formas de inserção econômica com contratações diretas indiretas ou ocultas por inúmeros mecanismos de flexibilização de desproteção de distanciamento da responsabilidade econômica e social que as empresas tem com esses vínculos laborais então as formas flexíveis de contratação pela terceirização quarteirização transformação em pessoa jurídica autônoma ou trabalhador independente exclusivo para uma empresa trabalhador intermitente jornada parcial jornada por prazo determinado bom as formas são as mais variadas que permite às empresas uma alta flexibilidade no processo de contratação e de outro lado uma alta flexibilidade do ponto de vista do distanciamento da sua responsabilidade com a proteção laboral fragiliza-se a ação do sindicato ou seja intencionalmente se retira poder de negociação e de representação sindical coletiva dos trabalhadores um processo continuado de enaltecimento da meritocracia junto com a exacerbação do individualismo também distancia o papel que os sindicatos têm junto aos trabalhadores as práticas antissindicais que perseguem e que colocam medo sobre os trabalhadores e as trabalhadoras que estabelecem relação com o seu sindicato seja com a pressão sobre a demissão seja com todos os constrangimentos que nós sabemos e experimentamos no dia a dia nos locais de trabalho acabam criando enormes dificuldades para os trabalhadores participarem do seu sindicato e além desses dois contingentes de trabalhadores aqueles diretamente envolvidos com os núcleos da produção e aqueles que estão a eles associados com as formas flexíveis de contratação nós temos um contingente no Brasil aproximadamente de 30% a 40% da força de trabalho ocupada de maneira ultra flexível em ocupações de trabalho autônomo trabalho independente trabalho doméstico e as inúmeras formas precárias de ocupação sem proteção laboral sem proteção previdenciária e sem proteção social com remunerações extremamente baixas aqui correspondente aproximadamente 50 a 70% do valor de um salário mínimo portanto trabalhadores que estão entre a miséria e a pobreza vivendo e trabalhando e vivendo em condições de miserabilidade ou de pobreza absoluta é nesse quadro que nós temos que imaginar um trabalho sindical que seja capaz de enfrentar essa dinâmica de transformação para esse mundo em transformação creio que para pensarmos uma ação sindical consequente daqui para frente temos que imaginar uma organização sindical que seja capaz de agregar esses trabalhadores e essa estrutura dinâmica sindical muitas vezes desagrega e fragmenta uma organização sindical que seja capaz de representar os trabalhadores a partir do segmento econômico do setor econômico ou do ramo econômico portanto agregar ao chegar em um banco se estrutura para representar a partir do local de trabalho mas que provavelmente terá no local de moradia uma base importante de organização do trabalho um sindicato que representa os trabalhadores em todas as suas formas de ocupação e de relação laboral portanto que expande a sua forma de representação e que reúne numa mesma base sindical um conjunto um conjunto coletivo de trabalhadores inseridos nesse mundo do trabalho nas suas mais diferentes formas um sindicato que tem uma estratégia de representação e de negociação e de organização e de luta nas relações assalariadas clássicas mas que sabe e desenvolve uma estratégia de luta para essas inúmeras formas de presença no mundo do trabalho de relações laborais que não são assalariadas clássicas e que precisam de dinâmicas diferentes de mobilização organização e de construção de proteção laboral provavelmente com uma mediação que é capaz de sair da restrição de uma relação assalariada e de uma representação fragmentada para uma organização que agrega congrega reúne e é capaz de expressar essa capacidade em políticas de desenvolvimento sindical de atuação sindical que seja capaz de expressar essa diversidade de presença no mundo do trabalho Muito bom, Clemente muito importante essa abordagem trazendo também essa questão dos precarizados e dos depois acho que o professor Roberto e o Alfredo também colocarão essas questões em relação aos que estão hoje ditos ou como independentes entre aspas ou como autônomos entre aspas mas que dependem basicamente dessa estrutura colocada para acionar o trabalhador conforme a necessidade interessante também a colocação sobre essa organização a partir de outras bases que não o local de trabalho tradicional forma dos sindicatos agregarem e organizarem os trabalhadores teremos que repensar essas formas de agregação e de mobilização então passando logo aqui na sequência para o Alfredo Campos da Universidade de Coimbra muito obrigada Alfredo por ter aceito o nosso convite é com você a palavra e começar por saudar os colegas e as colegas aqui presentes também nesta sessão aproveitado vai ainda para desde Portugal enviar a todos os brasileiros e a todas as brasileiras uma saudação de todas as forças progressistas portuguesas para com a difícil situação política económica e social pela qual o Brasil vem atravessando já há uns tritos longos anos eu procurarei na minha apresentação deixarei para uma segunda fala alguns dados empíricos e análise de alguns estudos feitos por mim sobre os arquitetos agora gostaria de focar a transformação das relações de trabalho e as transformações no mundo do trabalho no quadro geral do desenvolvimento do capitalismo nestes termos parece-me útil deixar como dois ou três pontos prévios aquilo que é o cerne da minha análise do desenvolvimento das transformações no trabalho as transformações no trabalho não surgem do nada surgem como respostas às crises do capitalismo os vários tipos ao longo das últimas décadas de transformações a que assistimos no mundo do trabalho seja no âmbito da terceira revolução industrial e da ascensão das TIC e do início da flexibilização seja agora já na quarta revolução industrial não são mais do que a meu ver respostas do capitalismo às suas crises sobre a produção e à sua tendência para a queda da taxa de lucro e é nestes termos que surge a tecnologia que é em regra apresentada não a nós mas é em regra apresentada à população e apresentada à sociedade como uma inevitabilidade como se a tecnologia descesse do céu e obrigasse à transformação das relações de produção e obrigasse à transformação do trabalho não é verdade evidentemente a tecnologia tem uma origem e tem uma origem muito específica a tecnologia é uma criação do capital ela mesma muitas vezes aproveitando para capturar a subjetividade do trabalho em termos muito usados por um colega brasileiro o Giovanni Alves e que captura as aspirações e os desejos dos trabalhadores subverte-as para os seus interesses e devolve-as aos trabalhadores como se estivesse a dar uma vitória sua que é na verdade uma vitória do capital e isto assenta muitas vezes nas transformações tecnológicas que vão sendo adiantadas se nós pensarmos no período pós-guerra e até à crise dos anos 70 em que tivemos pelo menos em partes amplas do mundo evidentemente isto com variações à escala continental como é evidente mas em que tivemos a consolidação do modelo fordista com um contrato social que tinha as suas próprias características e que em muitos casos configuravam cedências às aspirações dos trabalhadores mas eram cedências no quadro da divisão do mundo entre dois polos em que independentemente dos defeitos que se apontasse tínhamos um polo que oferecia uma alternativa ao capitalismo e é nesse sentido que o fordismo e os modelos sociais se consolidaram ora a partir da dita crise petrolífera e de outras crises dos anos 70 que uma vez mais saliento não foram mais do que crises do próprio capitalismo e crises de sobreprodução e de queda da taxa de lucro vão tendo vão ascendendo os ditos novos modelos produtivos assentos na flexibilidade na flexibilidade da produção na flexibilidade da organização da empresa ora esta primeiro uma vez mais voltando à subjetividade do trabalho é vendida ou é apresentada esta necessidade de flexibilização como sendo a resposta às exigências dos consumidores portanto é o trabalhador como se fosse o trabalhador consumidor com o desejo de mais e melhores produtos que era responsável pela degradação das suas próprias condições de trabalho a mesma pessoa enquanto consumidor era responsável pela sua situação enquanto trabalhador evidentemente nada mais falso esta flexibilidade não foi mais do que uma forma do capitalismo combater as suas próprias crises e ao mesmo tempo introduzir transformações ao nível do controle sobre o capital variável o capital variável estava muito mais estável no quadro dos sistemas fordistas do que veio a ficar no quadro da organização flexível do trabalho em que seja na flexibilidade numérica na flexibilidade salarial na flexibilidade funcional nas empresas o patronato adquiriu muito maior controle sobre o capital variável do trabalho essencialmente ora isto fez acender foi teorizado durante muito tempo a consolidação das empresas organizadas com um núcleo forte de trabalhadores estáveis os centrais e depois toda uma panóplia de trabalhadores periféricos precários exteriores à empresa nos quais assentaria esta flexibilidade e daí foi sendo muitas vezes referida para até mais ou menos rotineiro das funções de tal forma que se foi constatando que trabalhos desqualificados mas não rotineiros conseguiam gozar de mais estabilidade do que trabalhos qualificados rotineiros porque o que a tecnologia e na entrada nesta quarta revolução industrial faz o que a tecnologia precisamente se faz é substituir o trabalho rotineiro mesmo que ele seja qualificado se um arquiteto já que estamos neste âmbito mas se um arquiteto no seu caso concreto exerce funções que são rotineiras a sua substituição é fácil não é a qualificação que o protege neste caso ora quando caminhamos para esta quarta revolução industrial ou dita quarta revolução industrial a revolução da automatação e da digitalização vale a pena termos em conta que ela surge ou se lança mais afincadamente depois da crise das dívidas soberanas de 2008 2012 2014 portanto é ela própria uma vez mais como foquei nos casos anteriores a resposta do capital às suas próprias crises e contradições a automatação e a digitalização uma vez mais não são tecnologia revolução industrial o capital soube capturar as aspirações do trabalhador à flexibilidade à capacidade de gerir os seus horários à capacidade de gerir melhor a conciliação trabalho família e usou isto para seu proveito agora com uma ideologia dominante cada vez mais assente no individualismo e até de facto assente no desejo de individualismo e de criatividade do próprio trabalhador o capital uma vez mais captura estes desejos do trabalho subverte-os em proveito e devolve-os de bandeja aos trabalhadores como se fosse uma sua vitória que não é é uma vitória do capital já após ter deturpado e desfigurado aquilo que eram as legítimas aspirações dos trabalhadores é neste âmbito que surge uma certa atomização no sentido de átomo do trabalho aquilo que hoje assistimos preponderadamente essencialmente ainda no setor dos serviços mas que se há de alargar nomeadamente com o teletrabalho com o trabalho por plataformas com as ideias de economia partilhada ou da gig economy ou do crowd working por aí fora é como se estivesse a dar ao trabalhador os seus desejos garantindo que é independente que é responsável pelos seus horários que é responsável pelos seus preços no fundo responsabilizando por tudo o que é e por tudo o que não consegue ser responsabilizando o capital o capitalismo cria agora um sistema que não é por um lado um retorno à relação individualizada de trabalho dos primórdios do capitalismo mas também não é algo inteiramente novo quer dizer na sociologia por vezes temos um certo queda para procurar que é tudo que as coisas são novas as coisas não são necessariamente novas não tem de ser a repetição do que era mas desenvolvem-se sempre no quadro do desenvolvimento histórico do capitalismo e é neste sentido também que mesmo estas novas formas protagonizando ao trabalhador e supostamente ainda ao encontro dos interesses do trabalhador uma vez mais não são mais do que também um certo retorno agora em termos de um neoteilorismo todo o trabalho por plataformas dito individual em boa medida incorpora toda uma nova panóplia de formas de controle do trabalho que não retiram toda a independência que supostamente se entregou ao trabalhador pronto muito mais avaria evidentemente para dizer sobre estas questões o meu objetivo era mesmo situar as transformações das relações de trabalho no quadro do desenvolvimento histórico do capitalismo e das suas próprias crises e assinalando a forma como rouba condições aos trabalhadores mas querendo-as como precedências aos trabalhadores e isto é algo que é fundamental também para o movimento sindical perceber e saber combater como adiante também poderíamos falar mais e obrigado desde já muito bom excelente Alfredo e a gente também num contato direto com o movimento dos trabalhadores arquitetos de Portugal que é um movimento que está sendo organizado a partir dessa perspectiva de organização dos arquitetos urbanistas como trabalhadores e isso nos aproxima e cria essa ponte de diálogo vamos retornar essa conversa na próxima rodada quero chamar para fechar esse bloco o professor Roberto Veras da Paraíba uma palavra boa tarde para todas e todos quero começar agradecendo o convite da FNA para compor essa mesa eu saudar também os meus colegas aqui presentes Clemente Eleonora Clara Fredo e Daniela e saudar também os congressistas da UIA que estão nos assistindo esse tema que foi posto aqui na mesa é um tema muito amplo de muita profundidade de muita abrangência e evidentemente que comporta muitas interpretações e muitos caminhos de construção de uma análise sobre o que está acontecendo no mundo do trabalho no mundo inteiro no Brasil etc eu optei aqui por digamos eleger alguns pontos que vão ser organizados aqui apresentados numa sequência cadeada mas são cinco pontos três quatro pontos de modo a poder chegar ao final e colocar uma questão uma questão para o debate o primeiro deles se refere a uma constatação de que vivemos um período um momento histórico de desequilíbrio na correlação de forças entre capital e trabalho e isso ocorre em meio a transformações nos sistemas produtivos e nos padrões de sociabilidade em geral entre transformações sobressai o processo de um acelerado abrangente multifacetado processo de inovação tecnológica e organizacional essa aceleração é motivada por vários fatores entre eles a gente destaca pelo menos o acirramento da concorrência intercapitalista as disputas geopolíticas entre as nações e os blocos de nações e pelo objetivo político empresarial do capital portanto de quebrar a resistência dos trabalhadores em relação a este último objetivo as inovações tecnológicas atuam depreciando o valor da força do trabalho apropriando-se do conhecimento dos trabalhadores incorporando-os nos equipamentos nas máquinas ampliando o controle sobre os trabalhadores colocando-os dessa maneira em uma posição defensiva na política do chão de fábrica ou seja do trabalho cotidiano mas esse processo de aceleração das inovações tecnológicas cada vez mais extrapola a fronteira da produção do mundo produtivo invadindo e inundando o mundo do consumo a vida cotidiana das pessoas com isso um enraizado efeito de legitimação social se estabelece a partir dos produtos das tecnologias que sustentam sua produção dos sistemas produtivos e das relações sociais que eles dão sustentação vivemos com isso sob um grande efeito de um fetiche da tecnologia por trás de seu brilho daquilo que atrai e nós todos nós compramos entre aspas muitas coisas ou seja pacotes de relações sociais de sentidos etc o fetiche da tecnologia é um fator de despolitização da sociedade diz respeito ao fato de que as transformações no paradigma produtivo e do trabalho chegarem a um nível tal de abrangência e profundidade que se torna difícil e controversa porque é objeto de intenso debate a distinção entre as continuidades e descontinuidades que isso nos traz e isso coloca para os sistemas produtivos de trabalho ou seja entre aquilo que permanece e o que implica mudanças mais fundas em termos de conteúdo e em termos de forma uma questão central quanto a isso a essa situação de continuidades e descontinuidades e as suas interpretações diz respeito ao tema do assalariamento inicialmente o assalariamento resulta do desenvolvimento da indústria mas em momentos seguintes extrapola esse ambiente esse nível e abrange serviços e a própria agricultura constituindo na sequência sociedades verdadeiramente salariais particularmente no caso dos países desenvolvidos outras formas de relação de trabalho contudo jamais deixaram de existir lidas como pré-capitalistas ou não propriamente capitalistas o que se viu sobretudo nos países menos desenvolvidos do ponto de vista capitalista evidentemente mas na medida em que o capitalismo se expandiu nessas regiões mais subdesenvolvidas parte dessas formas tradicionais de produção e trabalho foram sendo convertidas em capitalistas e salariais mas também ocorreram processos nos quais as bases produtivas tradicionais foram parcialmente preservadas ao mesmo tempo que submetidas à lógica capitalista configurando relações de trabalho semissalariais não salariais convivendo com as relações salariais nessas configurações socioprodutivas outra parte das formas tradicionais de produção e as relações de trabalho resultaram resultante da reestruturação produtiva e do avanço das políticas neoliberais no mundo inteiro a partir do centro a periferia do capitalismo resultou em desemprego perda de direitos mais integração subalternizada dos trabalhadores por conta própria a lógica capitalista em síntese precarização do trabalho seja no norte seja no sul ao mesmo tempo a mobilização do ideário empreendedorista justifica e tem atuado no sentido de justificar para os trabalhadores e para a sociedade tais processos de flexibilização do trabalho deslocando a responsabilidade pelas saídas da crise do desemprego para os próprios trabalhadores portanto o processo de flexibilização precarização atua de um lado na desconstrução dos direitos historicamente associados à condição salarial mas também na desconstrução da referência social da condição salarial a questão que vai derivar na minha problemática final em que medida isso implica um processo de desassalariamento ou alternativamente a disseminação como estratégia central do capital de relações salariais de formas não salariais com isso digamos chego a minha questão final queria colocar para o grupo o capitalismo de plataforma coloca essa questão na minha opinião em outro patamar ao que tudo indica estamos diante de um novo paradigma alguns chamam de plataformização e uberização e assim por diante está na base dessa modalidade de negócios e forma de trabalho não só a negação de direitos aos trabalhadores que já vinha no processo da flexibilização em geral mas também a negação como uma questão central uma dimensão central da estratégia do capital do caráter salarial das relações de trabalho negação do vínculo de emprego mais do que a burla dos direitos laborais historicamente constitutivo das relações de trabalho nos países periféricos e algo cada vez mais presente também nos países centrais agora está essa questão se tornou essa negação se tornou central para a estratégia empresarial não à toa essa questão adquiriu dos trabalhadores tem ainda um minuto a questão que eu gostaria de colocar então para o debate estamos diante de um dilema ou seja entre grosso modo falando e digamos apoiando-se nesse raciocínio que aqui a gente procurou construir devemos nos colocar na defesa dos direitos associados à condição salarial como historicamente foi digamos a estratégia de construção de sistema de proteção social no mundo inteiro em relação aos trabalhadores e com isso defender também evidentemente a condição a própria condição salarial ou de alguma maneira deslocar a centralidade da luta para a defesa de direitos entretanto dissociados da condição salarial ou seja deslocando o eixo da luta de reconhecimento pelo reconhecimento do vínculo de emprego e dos direitos associados no caso por exemplo dos trabalhadores de plataforma para o reconhecimento dos direitos associados ao trabalho autônomo a complexidade dessa situação torna muito difícil a formulação da própria questão e seja do ponto de vista da análise seja do ponto de vista político como hoje se apresenta no caso especialmente dos trabalhadores de plataforma Muito bom excelente Roberto pontos aí que nos trazem questões fundamentais para o nosso debate eu vou organizar aqui de forma a colocar duas questões para vocês para nós são muito importantes para que a gente possa fazer numa rodada única todos possam falar com mais tranquilidade comentar os pontos que foram abordados em cada uma das falas foram utilizados termos como capitalismo de plataformas o fetiche da tecnologia questões do ideário liberal e do discurso liberal da meritocracia o desassalariamento o mundo sem emprego que é o que nós estamos hoje vislumbrando não é um mundo sem trabalho mas um mundo sem vínculo empregatício e a transformação desse mundo do trabalho então a primeira questão que eu coloco é como é que a gente comunica como é que a gente conscientiza o profissional arquiteto e urbanista sobre os impactos das políticas liberais nesse conjunto de meios e instrumentos que são utilizados para descaracterizar a configuração do trabalho pelo menos do ponto de vista do trabalho tradicional do fazer projetos ou do fazer obras de arquitetura e urbanismo como é o caso do profissional dessa área qual a perspectiva de trabalho que nós temos então nessa cidade que se transforma com mudanças profundas especialmente a partir da pandemia e uma segunda colocação que eu faço para vocês comentarem é como é que a gente trabalha essa questão da organização da necessária nova organização sindical especialmente com uma juventude a Daniela sabe bem nós temos hoje em torno de 200 mil arquitetos e urbanistas no Brasil metade deles formada nos últimos 10 anos como é que a gente comunica com essa juventude que chega ao mercado de trabalho quer experimentar novas formas de organização para o trabalho mas não reconhece a luta de classes como a base da organização dos trabalhadores então como é que a gente pode comunicar com essa juventude que já nasce dentro de um novo de uma nova conjuntura de uma nova organização do próprio fazer a forma de se colocar no mercado de trabalho então eu vou começar passando aqui pela Daniela e depois a gente dá continuidade aos demais Dani é com você eu quero começar essa reflexão entendendo a quem os arquitetos e urbanistas estão se colocando ao trabalho hoje no Brasil a gente tem um dado importante que 85% da população brasileira não é atendida pelo arquiteto urbanista ou por engenheiros então a condição desse arquiteto jovem e que se coloca para sua vida profissional ela vem construída a partir de um ideal de um recorte de atender um recorte da população então eu acho que um desafio que se coloca para a nossa profissão é aproximar radicalmente esses profissionais da realidade concreta da nossa sociedade esse arquiteto sensível à transformação e esse arquiteto sensível e consciente e empoderado da sua condição de agente de transformação eu acho que isso é um ponto de construção inclusive de posicionamento e de entendimento da própria profissão sua capacidade de buscar e ser agente dessas transformações necessárias porque nós temos o mundo do trabalho e uma sociedade gritando por atendimento e aí a gente queria trazer também aqui a importância de se desenvolver o trabalho público o serviço público o arquiteto público do atendimento à população à política de estado que traga para o desenvolvimento da nossa profissão uma outra perspectiva de impacto e de condição de elaboração de entrega de trabalho então eu acho que passa por uma mudança de paradigma para a própria profissão esse olhar para a comunidade para a sociedade e trazer outras possibilidades de desenvolvimento para o próprio trabalho e um outro desafio que eu acho que a gente tem também agora respondendo a primeira pergunta Eleonora é um pouco refletir sobre o papel das instituições das entidades nesse papel de sensibilizar e de ancorar os arquitetos para que a gente consiga construir essas alternativas de uma forma crítica e também sensível às transformações porque nós temos uma dificuldade muito grande acho que um dos colegas que antecedeu trouxe a questão dos fetiches da ilusão de que a gente está trabalhando de forma individual e que a gente tem só um recorte para ter o atendimento do nosso trabalho mas a gente tem que entender também que existem outras alternativas e essas alternativas elas precisam ser construídas a partir de um senso coletivo então acho que as entidades eu quero ressaltar aqui a importância do papel por exemplo do conselho da FNA no debate da assistência técnica por exemplo quantos arquitetos no Brasil tem condições de assistir essa comunidade através de um amparo legal jurídico de política de Estado e que vai trazer para nós o entendimento inclusive da própria sociedade do que pode do que ela pode ser atendida por um arquiteto o brasileiro hoje não a maioria dos brasileiros não compreendem o que o arquiteto faz então assim existe um universo aí de possibilidades para que exista um contraponto para que esses novos empregos essas novas formas de organização social e também de trabalho fortaleça a condição do arquiteto urbanista na sua ação de trabalho então eu fico eu fico um pouco nessa nesses dois nesses dois importantes importante aqui ter o teu depoimento quero agradecer muito a contribuição de vocês na sequência então vamos passar para o Clemente Gans para poder também comentar essas questões trazidas pelos demais debatedores e pela proposta de provocação que nós fizemos bom Leonardo obrigado parabenizar também a exposição da Daniela da Alfredo e do Roberto da Clara as reflexões que foram colocadas são bastante convergentes no sentido da identificação de um lado de um mundo que está em profunda mudança e de outro lado de um mesmo mundo nessa disputa entre o trabalho e a distribuição do resultado do trabalho do ponto de vista da organização social e da capacidade dessa distribuição gerar condições e qualidade de vida para todos nós estamos nos distanciando dessa possibilidade a quadratura como disse o Roberto concordo com ele é um contexto de uma diversidade muito grande as regressões do ponto de vista distributivo e da capacidade de incidência das organizações sociais nesse processo distributivo seja pela possibilidade do Estado fazê-lo seja pela possibilidade dos sindicatos conseguirem fazê-lo direto na negociação e portanto é preciso primeiro compreender com profundidade esse contexto compreender com profundidade as mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho na organização das empresas do sistema produtivo aquilo que vem se engendrando como novas formas de organização da produção e formas de contratação e de presença dos trabalhadores e trabalhadoras no mundo do trabalho e compreendê-lo para que se tenha capacidade de formular as estratégias de atuação e na nossa visão aqui olhando do ponto de vista sindical as estratégias de atuação sindical eu posso falar um pouco daquilo que as centrais sindicais e o movimento sindical no Brasil vem apontando essa olhar para o desafio de imaginar e construir formas de organização e de representação portanto alargar a representação para olhar o mundo do trabalho no seu contexto amplo ou seja dos trabalhadores assalariados mas também dos trabalhadores que estão nessas inúmeras formas de contratação flexível e os trabalhadores nessa economia informal nessa grande economia que não tem uma relação assalariada mas são de trabalhadores autônomos ou trabalhadores independentes ou trabalhadores prestadores de serviço às famílias ou nas ruas os camelôs trabalhadoras domésticas todos eles atomizados em unidades cada trabalhador uma unidade produtiva distribuída no território de maneira a não ter portanto uma relação assalariada clássica gruunda da presença nas grandes empresas que é a base onde o sindicalismo em grande medida se estruturou esse novo contexto coloca um desafio novo que é imaginar a forma organizativa desses trabalhadores as diretrizes que aparecem no debate são diretrizes de que essa reorganização sindical deveria favorecer um processo de agregação da representação portanto alargar a representação com organizações que se reestruturam por agregar formas de representação em setor macro setor ou ramo de forma que nós temos o sindicato dos trabalhadores na indústria em vez de termos as várias categorias que fragmentam os trabalhadores da indústria temos de outro lado um esforço inteligente de constituir a representatividade pela capacidade de articular processos que incluam esses trabalhadores na participação da atividade sindical portanto de mobilização e de organização para isso é preciso ter o trabalho de formação e de inteligência organizativa de identificação das lideranças e promover processos de mobilização e de atuação dos trabalhadores e trabalhadoras para que esse envolvimento aconteça é preciso imaginar que nessa estratégia de mobilização as formas de construir a proteção vão para muito além daquilo que nós construímos nas relações de negociação capital e trabalho para outras formas de proteção e acho que não tem outro caminho que não seja combinar as duas dimensões e em cada contexto que está se mobilizando e se trabalhando a proteção ou a construção da proteção laboral social ou previdenciária se imaginar qual é o contexto que se deve fazer tem um desafio enorme que é deixar transparente comunicação de mobilização e de envolvimento da juventude que chega ao mundo do trabalho com outros paradigmas inclusive da sua subjetividade da sua relação de pertencimento a esse mundo do trabalho o sindicalismo precisa se renovar e fará isso se essa juventude culpar o espaço do sindicato e der no espaço do sindicato a interpretação que ela carrega para dentro da vida sindical a partir da visão de mundo com a qual chegam no mundo do trabalho então essa renovação é fundamental porque o sindicato só terá capacidade dessa conexão se essa juventude que chega no mundo do trabalho seja capaz de colocar para o sindicato os desafios e a visão de mundo que eles trazem e construir a partir daí a perspectiva da luta sindical da sociabilidade da solidariedade e de todas as atribuições que o sindicato materializa na forma de proteção e de construção da organização e da luta dos trabalhadores e trabalhadoras muito bom excelente Clemente essa questão da juventude a gente tem sentido muito agora na discussão tanto sobre assistência técnica e atuação do profissional numa arquitetura popular são jovens vindos de classes populares que moram em bairros populares que ingressaram na universidade através das inúmeras políticas de incentivo de acesso ao ensino superior e que hoje demandam uma outra forma de abordagem não só da profissão mas da própria da forma como devemos estar organizados então essa renovação nos traz esse desafio também é bastante importante instigante dialogar com a juventude que chega na profissão da arquitetura e do urbanismo então vou passar na sequência logo aqui para o Alfredo Alfredo Campos com a palavra São neste meu ponto gostaria até porque porque no fim a vossa iniciativa é um congresso de arquitetos gostaria de dar uma apresentação mais empírica de dados que recolhi no meu trabalho sobre arquitetos em Portugal porque penso que poderá ser interessante até para compararem com a situação dos arquitetos no Brasil e dar um um ponto de vista um pouco mais mais concreto sobre a situação em Portugal dando já a ressalva para aquilo que falei no final que em Portugal não existe sindicato de arquitetos atualmente ainda posto isto no que toca à independência ao paradigma da arquitetura como profissão liberal e como profissional independente alguns dados que me parecem interessantes dizem respeito à forma como a arquitetura é exercida em Portugal primeiro apesar de se dizer que é uma profissão independente só 26% dos arquitetos é que de facto exercem a arquitetura de forma independente além disso 24% exercem trabalhando para outros arquitetos e 20% no setor privado portanto em empresas por outro lado exercida de forma secundária a arquitetura independente já representa 66% 62% perdão portanto a dita profissão liberal do arquiteto em Portugal está reduzida a um quarto dos arquitetos e de facto a esmagadora maioria dos que o fazem fazem-no como uma atividade secundária vale a pena acrescentar no que toca ainda a considerarmos se o arquiteto é um profissional independente que 56% dos arquitetos independentes declaram ser falsos independentes portanto não o serem de facto estamos a falar de quase dois terços do total de arquitetos que se dizem falsos independentes e quando falamos de falsos independentes não nos foquemos apenas na perspectiva mais jurídica se é independente em função de ter um contrato ou de ter um trabalho subordinado falemos também na dependência económica portanto na dependência relativamente a um ou poucos clientes 40% dos arquitetos dizem que metade do seu rendimento vem de um único cliente portanto perdendo esse cliente perde metade do seu rendimento além disso 50% dos arquitetos declaram de facto depender de um único cliente ou de um número muito reduzido de clientes para assegurar o seu sustento portanto isto contradizem tudo a narrativa daquilo que é o profissional liberal e daquilo que hoje passando para a discussão futura daquilo que hoje nos tentam vender como sendo o futuro do trabalho independente em plataforma crowd working etc como sendo tudo isto são dados que nos demonstram que esta independência é toda ela uma falsa independência é uma independência no papel mas não é uma independência de facto se ainda por cima formos espreitar as condições de facto em que é exercida a arquitetura em Portugal quando nos dizem que a qualificação é o remédio para todos os malos da precariedade ora é indiscutível que os arquitetos são profissionais altamente qualificados vejamos em Portugal 30% dos arquitetos oferecem o salário mínimo 55% dos arquitetos oferecem até mil euros evidentemente para a perspectiva no Brasil os mil euros poderá aparecer mais em Portugal não é assim mas 30% um terço dos arquitetos trabalha pelo salário mínimo 46% dos arquitetos portanto quase metade trabalha entre 40 a 60 horas semanais 70% é obrigado a trabalhar à noite ou ao fim de semana para conseguir ter um rendimento adequado 62% não se sustentaria se trabalhasse apenas 8 horas por dia e 66% não têm qualquer compensação por trabalhar à noite ou ao fim de semana portanto o que é que temos aqui um paradigma em que uma profissão altamente qualificada dita profissional liberal e supostamente como profissional liberal capaz de definir os seus horários capaz de definir os seus preços capaz de definir os seus rendimentos o que constatamos é uma profissão falsamente liberal em que a esmagadora maioria oferece rendimentos muito baixos tem de trabalhar entre 8 a 12 ou até mais horas por dia para conseguir um rendimento digno tem de trabalhar à noite e ao fim de semana e não tem qualquer compensação por trabalhar à noite ou ao fim de semana acrescentamos a isto que 30% tem uma atividade secundária além da arquitetura de facto proletarização de facto é assim que deve ser chamada no meu entendimento no que toca depois à organização coletiva e lembrando que em Portugal não existe ainda um sindicato de arquitetos existe um movimento de trabalhadores de arquitetura com o fim de vir a criar um sindicato de facto em Portugal e precisamente suponho eu fruto destas condições 70% dos arquitetos defendem a existência de um sindicato defendem a criação de um sindicato para os arquitetos apesar disso aqueles arquitetos que trabalham em setores que têm um sindicato mesmo esses só 10% é que são sindicalizados destes 10% 78% participa pouco ou nada no sindicato além disto 77% participa pouco ou nada em iniciativas laborais por contraposição vale a pena considerar que 80% dos arquitetos consideram não ter capacidade individual de negociação contra 13% que consideram ter no entanto 60% consideram ter pouca capacidade coletiva portanto menos 20% do que individualmente e coletivamente 26% consideram ter condições de negociação portanto o dobro do que o tem individualmente isto são números que me parecem muito interessantes para mostrar como de facto a piva de necessidade de organização coletiva é precisamente demonstrando que apesar da sua individualização e apesar do seu próprio desejo de individualização muitas vezes essa individualização a ocorrer tem de ocorrer na capa de uma organização coletiva que proteja coletivamente todos portanto todos trabalhando individualmente talvez mas todos coletivamente organizados para defender todos individualmente e era esta no fundo a mensagem que queria passar de demonstrar que de facto mesmo uma profissão altamente qualificada como arquitetura tem vindo a degradar continuamente mas há perspetivas animadoras para a organização coletiva desses trabalhadores muito bom excelente Alfredo inclusive o pessoal estava nos chamando a atenção que Portugal não tem o sindicato mas o movimento dos trabalhadores em arquitetura e urbanismo é organizado a partir dos arquitetos urbanistas mas incluindo outros trabalhadores na área como o pessoal que desenha o pessoal que trabalha com plotagem com outras frentes e atividades que não sejam propriamente da formação do arquiteto urbanista exclusivamente de arquitetos urbanistas isso é muito interessante então vou passar para o Roberto Veras poder comentar e aí depois a gente passa para a Clara poder fazer o fechamento em primeiro lugar parabenizar as falas foram excelentes e como disse Clemente bastante convergentes apesar da complexidade do problema como a gente já colocou ou seja a quantidade de elementos que entram em linha de conta numa reflexão como essa é uma enormidade de coisa então é importante essa convergência porque indica que há caminhos que estão sendo pensados que estão sendo elaborados e que certamente vai influir no rumo das coisas eu queria me concentrar num ponto e daí derivar algumas reflexões que provavelmente dizem respeito também a questão e a situação dos arquitetos o ponto se refere ao tema da crítica da crítica social quer dizer o que acontece é que esse processo todo digamos de ofensiva do capital sobre o trabalho que vem de décadas já no mundo inteiro e que se baseou num desequilíbrio e ao mesmo tempo alimenta esse desequilíbrio na correlação de forças entre os trabalhadores e o capital é um processo que foi acompanhado o tempo inteiro da resistência ou seja a resistência nunca se soa há são diversas formas de resistência a resistência dentro do sindicato o capitalismo mundial não foi capaz de oferecer um contraponto consistente e contundente ao capitalismo não foi capaz de fazer isso apesar da resistência ser persistente e disseminada por toda parte e criativa e variada e diversa o que acontece é que se estabelece uma lógica uma certa circularidade na qual a resistência suscita do capitalismo esse é um raciocínio do Luc Botansky de responder a crítica social com novas estratégias com novas estratégias organizativas e técnicas de maneira que a crítica é de certo modo incorporada modificada ressignificada e adequada aos termos da dinâmica do capitalismo então vivemos uma certa circularidade onde a crítica existe persiste e é muito importante que ela continue mas ao mesmo tempo ela alimenta as novas estratégias empresariais que se apropriam de parte dos elementos que dão base a essa crítica para continuar se afirmando e se reelaborando e se readequando as novas realidades daí a necessidade da justificativa social ou seja ela cria estratégias de justificação para garantir isso para sair dessa circularidade cuja iniciativa está na mão do capital fundamentalmente pública não há crítica social contundente que seja setorizada individualizada corporificada em segmentos específicos da sociedade ela só é possível se for uma crítica ampla e profunda social e pública daí a necessidade de que para o sindicalismo em particular se coloque essa questão do horizonte do seu horizonte ou seja o horizonte sindical não pode ser um horizonte restrito limitado circunscrito digamos aos seus âmbitos mais específicos evidentemente que os interesses mais localizados mais próprios de cada segmento são motores importantes mas é preciso que o sindicalismo adquira essa capacidade e certamente isso se coloca também no caso dos arquitetos e nessa direção que Daniela estava falando até onde eu entendi a necessidade de olhar para o conjunto de ter uma percepção ampliada da base de representação como disse Clemente tem uma representação ampliada da própria concepção de classe trabalhadora tem uma percepção ampliada do caráter das modalidades e do alcance da crítica social que deve ser feita é assim como dos sistemas de proteção social que deve ser construído ou reconstruído ou seja, é preciso que tudo isso seja ampliado e para isso é necessário que haja uma abertura de pensamento no contexto sindical para incorporar novas formas de organização novos segmentos organizados novas formas de luta alguns militantes entre eles estava um grupo de arquitetos que estava discutindo no acampamento de MST a construção de uma visão de cidade socialmente pensada com a ajuda dos arquitetos essa técnica de pensar a organização urbanística etc é uma técnica desse segmento mas ele não pode ser aplicado numa perspectiva crítica se não tiver ou seja, inserido num contexto de debate social público coletivo voltado portanto a pensar essas questões e aí para finalizar eu diria que uma das exigências mais importantes diante de tudo isso essa complexidade de situações essas exigências e tudo mais é o tema da formação da elaboração do estudo nós temos que remar contra a maré está certo? porque a maré caminha no sentido da desqualificação da desvalorização da ciência do desestímulo ao pensamento ao pensamento crítico principalmente mas é o pensamento em geral e é preciso que a gente reme contra a maré nesse sentido ou seja, é preciso que a gente debata discuta como estamos fazendo aqui elabore estude e o tema da formação sindical no meu entender para o sindicalismo é algo muito importante continua sendo a Clemente sabe muito bem disso continua foi historicamente e continua sendo de uma importância muito grande porque os desafios só se simplificaram então a necessidade da formação é a ação da trazer as nossas referências históricas os novos desafios e estar formando de forma permanente não só os quadros sindicais mas a categoria de uma forma geral precisamos de formação de base e isso é fundamental para a gente dar sequência ao nosso trabalho então acho que é o gancho ideal para Clara poder também fazer as suas colocações quero frisar mais uma vez o nosso agradecimento Clara por estar aqui junto conosco você que representa tantos e tantas aí que nos conduziram à frente da federação e dos nossos sindicatos muito obrigada por poder estar aqui conosco eleonora eleonora eu que agradeço as falas muito 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 boas sérias e mereceriam mais uma tarde de debates aqui porque eu aprendi muito agradeço muito agradeço ao meu amigo Clemente ao Roberto que conheci hoje a você já agradeci ao Alfredo que nos traz uma visão do outro lado do mundo dos nossos colonizadores brincando Alfredo e a Daniela em especial eu lembrei que na época que eu estava na faculdade isso na década de 70 né primeira metade da década de 70 a gente viu um anúncio no jornal quando ainda tinha anúncios de emprego que dizia assim procura-se arquiteto mulher a palavra arquiteta não existia e eu coloco isso como homenagem ao teu trabalho porque mostra que precisa batalhar precisa lutar até para acrescentar um A numa palavra aliás como fez a Dilma como presidenta né que ela foi muito criticada por isso bom eu fiquei intrigada porque tanta coisa aí que eu não sei acho que eu vou ultrapassar um minutinho pelo menos intrigada com a quantidade de coisas que suscitou que a pergunta da da Eleonora suscitou então eu me lembrei de quando começaram as manifestações dos amarelinhos né naquele período do grande golpe aqui no Brasil eu estava vendo foi a última vez que eu assisti a Globo News né eu estava assistindo porque tinha uma manifestação num domingo aquele monte de gente de verde amarelo e tal e a pessoa da eu não lembro se era um jornalista uma jornalista da Globo News comentou o seguinte vejam só são apenas famílias não há sindicatos nessa mobilização são famílias são pessoas e isso comentando olha como que a a mídia vai criando um padrão né ela está comentando de uma manifestação que se nutriu do apoio da Fiesp que é o sindicato empresarial mais forte de São Paulo e do Brasil é inacreditável como você consegue então você consegue colocar na mente da população uma uma ojeriza por sindicatos escondendo uma parte enorme da verdade aí que era a Fiesp estava dando condição de acampamento banheiro bom todo mundo viu o que que acontece eu pra minha sorte nunca mais assisti a Globo News então não sei nem os detalhes mas eu queria eu acho que não tem importância que a juventude não use essa expressão se a gente conseguir expressar né que o que acontece sempre na sociedade sempre desde as sociedades antigas é uma queda de braço ou um jogo daquele de corda que uns puxam para um lado outros puxam para o outro eu acho que é assim que a gente pode representar né com imagens o que acontece pra mim na sociedade é assim sempre tem alguém puxando mais a corda ou tem alguém virando mais o braço do outro e o que aconteceu no Brasil pra nós né quer dizer sem falar de um século de luta pra conseguir ter uma central sindical que se mantenha porque fizemos vários pequenos ensaios e somente em 82 quando foi 83 quando foi criada a CUT é que logo depois se criou também a unidade sindical então esse trabalho centenário pra conseguir chegar numa legitimação porque na 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 lei tá escrito que é proibido ter central sindical e a gente conseguiu mudar isso e a gente conseguiu inclusive nos últimos anos reconhecer as centrais sindicais como representações sindicais então são mas são luta gente eu fico lembrando aqui 1886 Chicago os mártires de Chicago os que foram condenados os trabalhadores porque estavam lutando por oito horas né gente quer dizer é tão importante resgatar isso porque até hoje né quer dizer é um ícone a questão da jornada de trabalho e esse ícone foi totalmente destruído demolido então enfim eu tenho que concluir porque a a Eleonora tá me sabotando aqui diz que se eu só tenho mais outra bandeira que a gente tenha em cada categoria em cada lugar em cada momento né e é isso que eu aprendo né olhando a história história geral e olhando a história do Brasil e tendo participado do processo de construção da CUNTI mesmo no nosso ambiente eu lembro muito bem eu tava trabalhando no governo era assessora do Lula quando a gente conseguiu a lei do Cal porque havia uma um murmúrio lá dentro das assessorias do palácio de que era muito importante levar em conta a posição dos engenheiros que não era legal dividir então isso ficou gente desculpa isso ficou isso ficou se se esticando se estendendo e quando o Lula tomou conhecimento que tava se estendendo dessa forma com digamos influências exógenas ele mandou acelerar e teve o grande ato onde os arquitetos e as arquitetas de várias correntes de vários pensamentos de várias organizações foram festejar foram celebrar quando o Lula sancionou a lei do Cal então eu diria que essa é a questão central de como articular unificar e termino dizendo o seguinte trabalhadores do mundo trabalhadores e trabalhadoras do mundo não tem nem grilhão pra perder entendeu já tá muita coisa já foi perdida então vamos nessa lutar por essa unidade por essa articulação obrigada obrigada Daniela obrigada Alfredo obrigada Eleonora obrigada Roberto obrigada clemente e até uma próxima maravilha Clara que bom que bom a gente poder encerrar assim porque esse é o espírito resgatar as antigas lutas renovar e trazer aí com muita força o que a gente precisa fazer ter a consciência do que já passamos do que estamos passando do que é preciso ser feito quais são os desafios aí colocados muito obrigada a todos vocês eu quero destacar mais uma vez a gente tem ali o QR Code no canto superior da nossa live para o pessoal poder acessar poder conhecer as nossas entidades poder se engajar também na luta e poder trazer sua contribuição importante que a gente esteja unido aí nas nossas entidades de forma articulada cada um com seu papel mas que a gente possa estar trabalhando aí pela democratização da profissão da arquitetura do urbanismo por cidades melhores cidades inclusivas cidades para todos trabalho justo trabalho para todos também e que a gente possa de fato lutar unidos por um mundo mais inclusivo um mundo mais justo e mais solidário muito obrigada a todos vocês e a gente se encontra aí nos nossos próximos debates um grande abraço a todos essa foi mais uma produção da FNA para o congresso da UIA 2021 agradecemos essa participação e esperamos poder continuar debatendo a arquitetura e as nossas cidades até a próxima e as nossas cidades e as nossas cidades e as nossas cidades